Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Olha só você aqui novamente comigo, curtindo mais um gameplay, né? A nossa série em 2024, 11 anos atrasado, mas tá bom, antes tarde que nunca, de Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist. Galera, eu tô adorando jogar o game, tá muito bom! E o mais gostoso ainda é poder compartilhar esses gameplays gravados com vocês. YouTube é um lugar que gameplay não dá mais certo, mas eu fico muito feliz que, pelo menos vocês, né, venham aqui assistir comigo o meu gameplay, os conteúdos que eu faço. Então agradeço de todo o coração cada um de vocês que está aqui assistindo, seja na estreia ou depois a gravação. Obrigado por isso, tá? Galera, é o seguinte, nós vamos continuar aqui fazendo as missões, né, intercalando entre missões principais e missões histórias, é, perdão, missão secundária. Porque eu já, eu já percebi que isso tem mudança, né, o gameplay, né? Ajuda, a gente ganha gadgets e um monte de coisa que é liberado, principalmente dinheiro, né? Se é liberado em missões secundárias. Mas, vamos dar um sábio, dar um sábio. Deixa eu só ver aqui em equipamento. A gente está com pouca grana aqui, meu. Cadê? Eu acho que era essa danada aqui que eu estava atrás, mano. É ela? Deixa eu ver, não, acho que não é. Cara, tem muita arma. Olha isso aqui, velho. Que absurdo. Tenho que juntar mais uma graninha. Eu vou... Vestir, vestir. Eu vou colocar a que eu estava usando, porque ela tem silenciador. Mas depois a gente dá uma fuçada, mano. Porque isso aqui está muito legal. Caramba, olha isso aqui, velho. Vamos dar uma melhorada na oficina do Charlie. Que já deu pra ver que isso vai fazer mudança, né? Os analistas estão trabalhando sem parar. A informação que o Nuri nos deu tem potencial, vai dar trabalho pra analisar. Então é tudo verdade? É difícil de ser até confirmar. Tá, melhorias do avião. Eu tenho que melhorar o lance do Charlie. Cadê? Cadê? Puta, mas não tem dinheiro, mano. É aqui, ó. Eu preciso de 180 mil pra poder melhorar a oficina do Charlie. E aí desbloquear rifles de assalto e tal. Beleza. Vamos fazer a missão secundária, então, a guardinha me informada. Vamos fazer uma missão secundáriazinha que tiver. Só pra gente ganhar uma graninha. Galera, tô lendo uns livros do Tom Clancy. Pelo amor de Deus. O cara é bom, mano. O cara é bom, não adianta. Deixa eu ver. Contrabandistas. Vamos lá. Novidade sobre essa op em que estava trabalhando? Na alta prioridade, ficando cada vez mais alta, sim. Nas estações em Cashman, eles estão detectando conversas sobre uma operação de contrabando na fronteira. O que eles transportam que nos deveria preocupar? Dizem que é uma ogiva. Não sabemos a origem, se for verdade. Temos que agir depressa. Na base da célula encarga, na fronteira com o Paquistão. Eles controlam a polícia local. Então é melhor não pedir ajuda à polícia. Vamos direto à fonte. Vambora. Ah, tá zoando. É só online? Será que acha alguém para jogar comigo? Vamos ver. Ixi, não acha não. Somente co-op, mano. Puta merda. Novidade sobre essa op em que estava trabalhando? Iniciar missão. Será que não acha ninguém? Encontrar companheiro. Vamos lá. Acho que não está... Ih! Acho que o servidor morreu já, hein, mano. Esse aqui dá para jogar com uma pessoa só. Vamos lá. Algo sobre a última operação? Uma pista. Às vezes descobre o que precisa com o que não está lá. Explique. Há documentos-chave que não estão online. Significa que só existem em cópia impressa. Informação bastante delicada. E eu posso não saber o conteúdo deles, mas eu sei a localização. Isso significa que eu preciso visitar alguém. Onde? Em território, xexiano. Um posto avançado de segurança. O SMI está puxando as coordenadas. Os arquivos estão lá. Então é melhor irmos. Beleza, vambora. Tá, eu vou com o que a gente tem mesmo. Já era. Xexenha. Xexenha. E aí? Xexenha. 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 Calma Mano, eu tô ouvindo cachorro, velho Toda vez que eu ouço cachorro Eu entro em pânico Ah, deixa eu ver uma parada aqui Ah, dá pra chamar os caras mesmo então Legal Ah, cara Legal isso aqui Dá pra chamar mesmo então os inimigos Obrigado, viu Vocês que na última live comentaram sobre isso comigo Até agora eu não sabia, mano Que dava mesmo pra chamar um Os inimigos, tá ligado Isso é bem legal Deixa eu ver uma coisa aqui Ah, mano, eu só tô com arma letal É Tem uma câmera ali Será que dá pra mandar um PM nele? Não é necessário pegar esses caras Pelo que eu tô vendo, tá, galera Mas Eu gostaria de fazê-lo Tipo assim Tem três lugares pra ir Encontrei o arquivo Passando por ele agora Boa Samuel dos peixes Ninguém? Cara, bomba Alguma coisa pra consul esse lugar O padrão de explosão diz que foi um carro-bomba A marca e o modelo nos destroços correspondem ao operativo DSC Não me admira você querer que eu verifique isso Às vezes esse barulho de cachorro nem é real, né, mano Nossa, tem um maluco de capacete ali E tem um snipero lá em cima Será que se... Opa Psst, ei Vamos pra cá, amigo Acho que não vai dar certo, hein Já era Eu esqueço que esse cara aqui não pode bater de frente, mano Eu esqueço disso Tá, tranquilo Vacilei mesmo, grandão Esse pá Eu vou ver se dá pra ir por ali pra pegar o sniper, mano É, o sniper É, vocês entendem Deixa os caras conversar ali Uma coisa que eu aprendi com esse game Bom, espero ter aprendido, né É paciência, velho Paciência Decorar os passos dos inimigos Esse tipo de coisa, mano Eita, dois, mano Puta merda Os dois eu vi Não, só um Isso aí Isso aí Boa, mano Boa Fica na mucó O que é isso? Puta, o outro vai ver, mano Não viu Boa Nossa, câmera ali, velho Boa 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 Beleza 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 Caramba, mano Será que já foi? Já, já parou Já Seria demais conseguir pegar o sniper daqui Aqui, ó Não dá Vamos por aqui Alguma coisa Bagunçou esse lugar O padrão de explosão diz que foi um carro-bomba A marca e o modelo nos destroços correspondem ao operativo DSC Acho que eu ouvi alguém por aí Me admira você querer que eu verifique isso Pss Vai sair Aonde? Você foi localizado Vou abortar a missão Ah, tá de zoeira, mano Quem que me viu? Nossa, mano Tá brincando Tipo, eu só chamei o cara, mano Ah, não acredito, velho Acredito nisso Acredito nisso Boa Vamos lá Vamos lá Caraca, mano Venha rápido Venha rápido Venha rápido Venha rápido Venha rápido Antes que o outro Veja Boa, 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 boa Boa, boa Encontrei o arquivo, passando por ele agora. Vamos pelo mesmo caminho aqui, que a gente já conhece. Tinha que pegar aquele cara do jeito que ele está ali, para não me lascar. Vamos lá, paciência. Vou prestar muita atenção no caminho que ele vai fazer, para a gente conseguir pegar ele de costas. É, mano. Ele vai dar volta por todo lugar, pelo jeito. Mano, o zoado é que eu chamei o cara, mano. Eu acho que se chamar duas vezes dá ruim. Talvez seja isso. Sem pressa, deixa eu vir. Acho que dá para matar, hein? Ó, chamei. Aonde? Não serve, não dá. Definitivamente, cara. Não dá para chamar. Hum. Com o periódico? Com o periódico? Que tal? Com o periódico da Pancins? Com o periódico da Pancins? Vamo lá galera, vamo lá, vamo lá Vem aqui Eu acho que eu chamei errado, porque aquele cara que tá lá vai ver Vai não Mentira Boa Encontrei o arquivo, passando por ele agora Um já está, restam dois Alguma coisa paculsou esse lugar O padrão de explosão diz que foi um carro-bomba A marca e o modelo nos destroços correspondem ao operativo DSC Não me admira você querer que eu verifique isso Vamo lá, paciência mano O cara do sniper, que raiva O cara do sniper a gente tem que tomar cuidado O cara do sniper, que raiva o que eu vou fazer O cara do sniper, que raiva o que eu vou fazer A gente tem que tomar cuidado O cara do sniper, que raiva o que eu vou fazer Vamos lá, carinha. Se mexe, sai daí. Cara, o maluco travou ali, velho. Você pode até matar ele daqui, ó. Aonde, mano? Cara, que pariu. Acredita, velho. Acredita, velho. Aba não, cara. Acredita, velho. Acredita, velho. Acredita, velho. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Um já está, restam dois. Cara, isso aqui é missão 100% furtivo, mano. Isso é legal. Ó, já vi um cara ali. Puta, é um tancão, ó. Tá, mano. Conversem aí. E eu por aqui, paciência, paciência. Nossa, tá tão fácil aqui, velho. Tira o corpo daqui. Rápido. Vamos lá. Próximo é o tancão. Ó, do jeito que tá ali, ó. Facinho. Mas eu vou esperar. Se não, eu faço merda. Onde pega o laser do sniper ali, ó? Caramba, velho. Isso, amigão. Fica observando aí as paradas aí. Abraço. Abraço. Olha, mano. Olha, mano. Do jeito que tá ali, ó. Boa. Vai, mano. Vai, 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 vai. Aí. Aí. Puta, mais um tanque ali, ó. Pera aí. O B tá ali. Ah, tá zoando, mano. Que o B é em cima do caminhão. Puta merda. Cara, eu vou atrás do sniper primeiro. Olha o cara do sniper. Ele lá em cima, ó. Ó. Puta, tem dois tanques, mano. Puta, tem dois tanques, mano. Eu vou ter que acabar com aquele cara ali primeiro. Pra depois ir lá em cima. Será que esse aqui fica só ali embaixo? Puta merda. Não tem nada aberto, não? Não tem nada aberto, não. Não vejo por aqui. Nós temos um homem caído, todos mantêm o abuso. Boa! Boa, Liu! Deixa eu ver se não tem nada, né? Eu te peguei, seu sapato. Sem vergonha. Cara, sempre tem que dar uma olhada e ver se não tem câmera, mano. Ó, tem câmera ali. Tá, onde que é o bagulho que resolve? Ali? Será que se meteu um... Resolve! Encontrei o arquivo que precisamos. Passando pelos papéis agora. Só mais um e tiramos vocês daí. Beleza. Presumo que o último esteja fácil agora, né? Não, não, não. Sai daí. Mano, tem um laptop. Lá, ó. Tem nada, não. Tem nada, não, cara. Encontrei um bônus, Graham. Um laptop para o Charles Milsar. Traga para ele, bem-quer. Não, não. Puta, eu não tenho. Acho que agora está safe. Yeah! Escaneando a informação. Tudo bem, acabamos aqui. Voltem à zona de extração e tiramos vocês daí. Vocês? Só estou sozinho. Tchau, 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 tchau. Boa, mano. Eu vou para a saída, Graham. Me tira daqui. Entendido. Vejo vocês de volta no Paladin. Uh! Deu bom, galera. Deu bom. Cara, essas missões 100% furtivas são legais, mano. São bem legais. Nosso pagamento foi depositado. Ganhamos a grana. Os analistas estão trabalhando sem parar. A informação que o Nuri nos deu tem potencial, vai dar trabalho para analisar. Então é tudo verdade? É difícil dizer até confirmar. Ok, melhorias. Boa! 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 Ai, ó. Já liberou uma parada aqui, ó. Fale com o Green, melhore a sela. Caraca. Tá, mas eu acho que o ápice pra nós vai ser essa daqui, ó. Deixa eu ver um lance aqui. Pô, já tá liberado esse aqui, mano. Ó, mó da hora, velho. Nossa, olha isso. Esse já é legal pra caramba. Mas esse aqui... Vamos vestir, vai. Mó da hora. Não dá pra melhorar? Tá, bom. Bom. Vamos pra uma missão principal agora, então. O sujeito Reza Nouri é um conhecido traficante de armas e agente de pessoal para grupos não governamentais que podem pagar suas taxas. Usamos seus serviços antes para garantir a negativa de apoio material para certas organizações. Ele sempre manteve uma cuidadosa neutralidade política e mostrou boa vontade em negociar com todos os lados. Grampos do seu VoIP indicam que ele começou a negociar com os engenheiros dois anos atrás. Isso foi confirmado ao cruzarmos as fontes dos depósitos em suas contas no exterior, com o que acreditamos ser atividades dos engenheiros. Neste momento, não temos escolha a não ser considerar que Nouri está totalmente comprometido com os engenheiros. Vamos embora. Aqui está a atualização sobre Vic Cosme. Obrigado. Não passaríamos por esse protocolo governamental para encontrar Sadiq se me deixasse hackear o MC? Aí dava num incidente internacional e você ia apodrecer na cadeia de Belmar. Só se eles me pegarem. Alguém vai me dizer o que é isso? Estamos seguindo esses números de passaporte que pegou do Nouri. Análise de rede, mapas de viagens, transferências bancárias. Porcaria de análise. Diz logo o que encontrou. Nada. Prova de que não devia gastar meu tempo com análises e rotinas de pesquisas de dados. Mas que merda. Os engenheiros estão em Londres. Ainda odeia análise? Bom trabalho, Grim. Todas essas pessoas estão ligadas ao Sadiq? E entre si. É uma célula adormecida. Era. Foi ativada. E como entramos nisso? Bora, mano. Só temos uma escolha. É, entrar no M5, ver o que eles sabem. Esquece isso, Charlie. Não dá pra arriscar. O Sadiq era dos serviços secretos britânicos. Talvez ainda tenha amigos por lá. Disparamos um alarme e ele foge antes de chegar. Parece que estão escondidos num moinho abandonado. Está perto da água. Vários pontos de cobertura para Sniper. Eu vou achar um plano. Charlie, ajuda ela. Briggs. Aqui. Temos uma missão. Quero você na cobertura. Tô indo. Uhul! As passagens estreitas em um edifício em ruínas obrigam a bater o terreno. Leve o trirotor e podem evitar algumas emboscadas. Trirotor, puta merda. Não tenho grana pra pegar isso aqui, não. Será que vai dar bom? Cara, eu ainda não gastei com roupinha. Até agora eu não acredito que eu ainda não gastei com roupinha, mano. Real. Eu. O cara da roupinha, mano. Não gastei com roupinha. Não dá pra pegar aquela roupa que eu acabei de comprar, mano. Tá zoando, né? É. Não dá, não. Silenciado, sim. É, cara. Eu acho que não dá mesmo, não. Que coisa. Nossa, mano. Tem uns bagulho muito louco, né? Caraca, velho. Até agora eu não gastei com roupinha. Eu não tô acreditando nisso. Vamos mudar isso. Puta merda. Não, não vamos, não. Eu preciso das melhores. Eu tenho que ficar nas armas primeiro, mano. Arma alternativa vai ter que ser essa mesmo. Vai ter que ser você mesmo. Puta, eu teria que ter comprado isso aqui, mano. Vamos ver qual é que é a da missão sem isso. Acho que vamos sofrer bem, mas vamos lá. Ótimo tiro, Brakes. Tô avançando. Afirmativo, indo pra posição, Brava. Chegando ao moinho. Os operacionais que usavam os passaportes roubados do Nuri estão lá dentro. Já estou vendo muita atividade no terreno. Chegar ao telhado ainda é sua melhor opção. Certo. Sério? Tô avançando. Toma. Toma. Rapaz. Rapaz. Grim, eu tô indo pra parede da usina. Viggs, você me cobre? Sim. Cheguei à posição, Brava. Tem um caminhão saindo. Parece que estão levando aqui pra mim. Certo. Sam, duas mil horas. Cara, o sniper deve ser uma delícia nesse jogo. Tô no telhado. Consegui umas plantas velhas. Isso era um moinho de farinha. Se olhar pra ala norte, tem um elevador de carga. Dá pra matar ele daqui? Tipo o Assassin's Creed? Seria muito louco se desse. Acho que é isso. O que é isso? Quer uma força? Ok A blusa acabou Quando vem A blusa Um monte de ameaço É um monte de ameaço No domínio Vamos lá. Cara, aquele snipero, mano. Vamos lá, paciência. Vamos lá. Mano, com sorte o sniper vai mirar pro outro lado. Na hora que esse cara estiver perto eu vou conseguir finalizar. Com sorte. Se eu não tiver muita sorte... Não, vou ter sorte sim. Vem cá, meu amigão. Doa. Viu? Que sorte. Ai! Ele está bem ali. Eu o vejo. Tô no telhado. Consegui umas plantas velhas. Isso era um hinho de farinha. Se olhar pra Alá Norte, tem um elevador de carga. Tchau. 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 Aonde? Corre! Puta que cagada, velho Não, 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 não Cara, o maluco do outro lado, mano Filho da mãe Tô no telhado Consegui umas plantas velhas Isso era um hino de farinha Se olhar pra Alá Norte Tem um elevador de carga Aonde? 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 Vamos ver É O que você vai ter Aonde? O que você vai vir Aonde? Como? Aonde? Se nós fazemos o trabalho Há quem não vai Toda fecha a porta E depois Abalia Abalia Tudo bem Está tudo clear. Agora ele vai começar a fazer aqui Minha! Minha! Aperte, me calma Imaginei que o cara não ia me ver, mano Tô no telhado Consegui umas plantas velhas, isso era um wind de farinha Se olhar pra ala norte, tem um elevador de carga Aperte! Aperte! Vamos lá! Aperte! Ninguém aqui não, velho Mano, tem outro ali, ó Eu acho que daqui eu consigo matar ele, hein Paciência, meu, paciência, paciência Paciência é a chave desse jogo, mano Vai pra lá, vacilão Eu vou até lá, mano Eu vou pegar esse cara V-2, V-2, take it Não precisaria, mano Eu nem sei porque eu tô fazendo isso, mas... Claro que eu sei Claro que eu sei, pelos pontos, né, mano Eu vou para lá, mano Abraço, vacilão Eu vou pegar esse cara Eu vou pegar esse cara Eu vou pegar esse cara O que eu sou para lá? Porque ele vai pegar essas para lá, mano E aí, eu vou pegar essa filha Dizendo, ah, eu entendi Ah não Foi Boa Só está ele Só ele Boa mano Sam, não gosto disso Identificamos os caras que o Nuri mandou pra cá Eles não são só fortões Dá pra ser mais específica? Eles são especialistas Engenheiros químicos, snipers, técnicos Parece um time de estrelas Adicione motoristas profissionais a essa lista O SME está rastreando o caminhão desde que saiu do ruim Passou por cada túnel da cidade Trocaram de veículos várias vezes Pedemos ele O carregamento tem que estar conectado com o próximo ataque Entendido Tá bom Sonar não funciona Boa Boa Caraca, mano Que jogo bom, velho Nossa, só um maluco aqui, velho Tome Cara, nada funciona Cara Nada funciona, velho Que louco Bota que eu não sei a distância Que o cara tá, mano Pra poder cortar Mas vamos lá, vai Nossa, o cara tá ali, mano Olha aqui Venha Venha, amigão Puta, não, por aqui Filho da mãe Caramba Caramba Não, por aqui Tchau, tchau. Cadê o maluco, mano? Não desliga. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai pra lá, tchau. Isso. Tchau, tchau. Agora tudo volta a funcionar, mano. Boa. Boa. Aparentemente tem mais ninguém. A gente vai ter que descer. Continue descendo, Sam. Parece que eles estão limpando tudo. Parece que eles estão limpando tudo. Estamos ficando sem tempo. Relaxa. Outro caminhão saindo. Tô vindo. Tenta não perder esse, Charlie. Tá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E conseguir fazer o assassinato. Nossa, eu me ferrei, mano. Há quanto tempo após estar aberto? Ah lá. Boa. Boa. Boa, mano. Boa, 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 boa. 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 Grimington, escritório central. Seja lá quem foi embora, foi com pressa. Temos os arquivos do Irã. Parece a Força Kudz. Pude explicar por que estavam observando o Nuri. Pesquisando. Se queríamos provas de que o Irã estava por trás da Blacklist, encontramos. Leva isso a Caldwell, rápido. Merda. Grim, dá uma olhada nisso. Estão mapeando possíveis áreas para um ataque. Que que é isso? Nuclear? Bomba suja? Difícil de ser. Tô mandando um manifesto de envio. Esse é o último? Sim, é tudo. Certo, reúna todo mundo. Vamos abortar. O último carregamento está prestes a ser enviado. Reposicione o Briggs. Ele que vai desativar o caminho. Negativo. Essa é a última chance de descobrir o destino deles. Vou colocar o localizador na carga. Estão com roupa protetora. Não sabe com quem está lidando. Acho que treinei com caras piores. Isso aí. E só um guarda te ver que acaba tudo. Esqueceu com quem está falando? Boa, mano. Não ser detectado, não... Beleza, vamos embora. Não machucar ninguém. Caramba. Funciona tudo ou não? Não. Por causa do maluco ali, né? Que isso, hein? Sam, espera. Esse manifesto que você encontrou... Componentes para uma arma química. Derivados de gás VX para os nervos. Como sabia? É só um palpite e uma bomba em uma unidade de contenção. Eu estou abrindo. Sam, você está em uma unidade de contenção, então estão preocupados com a exposição passiva. Para dar certo, eles não podem encontrar esse localizador. É a nossa única chance. Mesmo alguns microgramas de VX podem ser fatais. Sam? Sam? Eu estou bem. Coloquei o localizador. Eu estou saindo. Espera um pouco. O que? Estou checando as chamadas que passaram pela torre de celular perto da usina. Tem muito ruído, mas escuta. Traga-o para o lado oeste. Troque com outro motorista debaixo da ponte e saia. O SMI achou uma correspondência parcial de vós. Sadiq pode estar nas instalações. Envie a localização para o meu upset. Eu cuido do resto. Pode deixar. Boa. Sam, você só está livre depois que o caminhão sair. Eu vou ficar quieto. Sam, você só está livre depois que o caminhão sair. Eu vou ficar quieto. E aí, você só está livre depois que o caminhão sair. Vamos lá. Perdão, galera. Foi mal. É um bom dia. Porra, trancada. Que sacanagem. Putz, me ferrei, mano. Não tem ninguém aqui, não. Não tem ninguém aqui, não. Não tem ninguém aqui. Merda. Caraca, velho. Caraca, velho. Você só está livre depois que o caminhão sair. Eu vou ficar quieto. Ah, eu vou ter que ir por ali, ó. Cala, ia! Nossa, tinha um cara aqui, mano. Sam, você só tá livre depois que o caminhão sair. Eu vou ficar quieto. Eu não tinha visto aquele maluco, velho. Vamos lá. Mano, por que eles têm que vir? Pros lugares que eu... Que desgraça, mano. Eu vou ficar quieto. Vamos pra lá. Vamos pra lá. Vamos lá. Sam, pode atirar. Seu SADIC está aqui, este é o centro da operação. É onde você estava indo. Sam, Green, o caminhão está seguro. O localizador está online. Dá pra seguir isso pelo oceano, se for preciso. Tem mais um aqui, ó. Não, não, não. Vamos lá. Olá. Ok. Boa. Oh, 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 oh! Acho que é isso. Oh! Sam, eu estou vendo os sinais vitais, você não parece bem, cara. É só dizer e eu avanço. Negativo, cubra minha saída. Eu não sou a prioridade, o Sajiki é. É, mano, ele ficou exposto ao bagulho lá, né? Xim, mano. Nas notícias são, tem uma estação de descontaminação bloqueando sua rota. Puta merda! Cara, o Sajiki está ruimzão, mano. Não, não é? Tem uma ponta murada. Tem uma ponta? Tem uma ponta? Vixe, mano. Como é cair? Batimento cardíaco elevado, dispneia, taquicardia, Sam. Parecem sintomas de exposição ao gás de nervos. Eu tô bem. Ah, bom nada. Não sabe nem pra onde tá indo mais. Caraca, mano. Sua saturação de oxigênio está caindo. Precisa de um médico, Sam. Só. Só. Vixe. Ele não responde. Vou avançar. Tem mozão, vixe. Não é a recepção que eu esperava. Te dei alguma ordem? Eu pensei que... Agora vai se lembrar. Caraca. O Nouri te trouxe aqui, não foi? Você tem amigos na agência? Parabéns. Responda a pergunta. Renda-se. E talvez te deixe viver. Então, qual é a sua história? Um americano, claro. Mas... Ah, o que é isso? Um carambit. Teve treinamento no exterior, não foi? Operações especiais, não é? Nada que meus amigos conheçam. É um mistério. Quem é você? O cara que vai te matar. Por quê? Porque... Estou acima da lei? Porque mato por uma causa? Mas então, não sou muito diferente de você? Você mata pessoas inocentes. Porque sua presidente envia homens como você Há países onde vocês não deviam estar. Vai para o inferno. Onde está sua equipe? Toma. Isso é uma Makarov. Você só tem uma bala e é melhor não errar. Tem certeza? Eu só preciso de uma. Mata ele, Briggs. Isso é um não, Sam. Atira logo. Mata ele. Briggs, faz alguma coisa. Os sinais de trás do Sam estão sumindo. Estava errado. Vai. Pega o Sadiq. É uma ordem. O Sam precisa de muito mais atropina para escapar dessa. Vai para o telhado agora. Caraca. Sam, tudo bem? Vamos sair daqui. Quem são esses caras? Eita, piquinha. Carada de fumaça. Devem ter visão de calor. Tem muitos para um ataque frontal. Você os flanqueia e eu acabo com eles. Boa. 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 Cara, que louco, mano. Já era, mano. Sam, tudo bem? Sam. Cara, a arma que eu estou usando é uma droga. Opa. Agora sim a gente está falando. Opa. Cara, que situaça, mano. Ingratão, hein? Mano, que zerro ela. Caraca, mano. O bichão foi ingratão mesmo. Nosso saldo bancário foi atualizado. Caraca. Obrigada. Me manda os números depois. O que procuramos? Ainda não está a salvo, mas seus sinais estão estáveis. Eu não. Sadiq. Fugiu, mas o localizador está dando sinal, então temos uma linha no contentor. Sam, não. Precisa descansar. Preciso pesquisar a informação que temos sobre ele. A presidente fez um comunicado ontem à noite. O país está pedindo sangue. Por que ainda estamos parados? Porque a Green não acredita que seja o Irã. Você não tinha que calibrar um sistema? O quê? Quando os engenheiros deixam informação por aí, quase sempre há armadilha. Podem ter se assustado. Sadiq não estaria aqui se soubesse que viríamos. Não podemos ser a razão para o país entrar na guerra errada. Tem razão. Não podemos errar dessa vez. Significa que temos trabalho a fazer. Caraca, mano. Será que ele mandou o Briggs embora mesmo, mano? Não, o Briggs está aqui. Vamos lá. É o Briggs. Vamos deixar de conversa afiada, tá? É tudo por agora. É tudo por agora. A gente se vê. Caraca, mano. Deixa eu ver. Quanto de grana a gente tem? 24. Silenciado, sim. Olha, mano. Cara, olha isso, mano. Cara, olha isso, mano. Desculpe, mas parece que teremos algo que agitado à frente. Nós manteremos vocês informados. Deixa eu ver. Absorve o movimento para trás. Meu Deus, mano. Tem muita coisa, velho. Vamos ver como é que é essa criança que nós compramos aqui. Próximo vai ser a arma. A pistola, né? Toda a cidade é uma só... Ei, Sam. Charlie? Ei, você tá bem? Vou ficar melhor quando pararem de me perguntar se estou bem. Certo, tá, claro. Porque quando eu quase morri com gás tóxico e depois quase me mataram, eu saí andando dessa merda. Estou bem, Charlie. Relaxa. Quem disse que eu tô preocupado? Missões do Charlie... As missões do Charlie são todas ondas, né? Hordas, sei lá, enfim. A cabine, mano. Olha que loucura. E aí, rapaziada. Beleza aí? Como é que tá essa pilotagem? Da hora, mano. E o maluco na cadeia? Como é que tá? Ei. Coben. Você parece um pouco abalado, Fischer. Ossos do ofício. Sabe, você já faz isso há muito tempo. Já pensou em se aposentar? Não. Tem muito canalha que nem você passeando por aí. Essa foi a última vez que eu fingi estar preocupado com a sua saúde. Sua informação foi boa. Algo me diz que não está aqui pra me agradecer. É mais esperto do que parece. Me dê informações e pode ficar no avião. Tá bom. O que você acha de traficantes movimentando armas em Istambul? Um consórcio. Consórcio? Olha só você dizendo palavras difíceis. Você quer sujeira neles ou não? Muito impossível traí-los, Coben. Eles são o quê? Seus concorrentes? Qual? É mais esperto do que parece? O que te importa? São contrabandistas. Ótimo. Fale. Eles movimentam tudo através do porto. Põe rótulos de peixe ou fruto ou qualquer bobagem nas caixas. Não deve ser difícil de achar. Mesmo você. Eu digo a eles que você me enviou. Você está brincando, não é, Fischer? Vamos lá. Vamos ver qual é que é dessa missão, hein? Está perto do mercado de peixe, mas vão fazer o negócio nas tocas. É onde precisa estar. Eu vejo quartas patrulhando perímetro. E vai ver mais. Com tanta coisa a depender desse negócio, vai ser uma bagunça quando você entrar lá. É bom que a missão seja sempre. Derrubar todos eles? Matá-los ou não, é por sua conta. Apenas não chame atenção e não deixe ninguém de pé quando você acabar. Ok. Todos de capacete, velho. Bom, se bem que eu tenho a rajada, tiro único, totalmente automático. Eu comprei bagulho perfurante, não comprei não. Será que funciona? Vamos ver se funciona. Vamos ver se funciona. Vamos ver se funciona. Funciona perfurante, não. Tá, não funciona, não. Essa era a minha dúvida, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado... Tá ligado, tá ligado. Tá ligado. Vem. O que é isso? 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 Beleza? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?